Pertinho de você, ó. Beleza. Ó o trem aí do Gulag, ó, pega. Ó, esse aqui? Lá atrás ali, onde é que você tá? Foi, pirotei atrás aí, ó. Pegando briga lá pela peste. Vai embora, vai embora. Como é que não pega essas... Mudeu, tá aqui o cara. Ai, o DTOS aqui, tô vendo nada, velho. Que isso? Ai, o DTOS aqui, tô vendo nada, velho. Ai, o DTOS aqui, tô vendo nada, velho. Ai, o DTOS aqui, tô vendo nada, velho. Isso aí, o DTOS, tremeu, foi tudo aqui, meu irmão. Fudeu, fudeu. Tudo agora. Corre, meu. É, Dan. Ô, Vip, vai comprar alguém, vai ficar só parado aí, que é o Sniper aí. Errou, errou. E agora? CORTE! Essa aqui é direita pro Gulag, Zapa. Tô com o Gulag de novo. Eu sei, ué. Você pegou o bagulho, ué. Mas o Vip achou que era a liberação do Gulag. Não, eu perguntei entrada. Aí o viado respondeu. É pra sair. É verdade. É pra sair. Tem um pra sair e tem pra entrar, velho. Você pegou pra entrar. Mas quando eu falei entrada, eu falei... Não é trocado, não é trocado. Volte a base pro relatório. Essa foi um cocô, foi um cocô, cocô, cocô. Não, foi de boa, foi de boa, foi de boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.